A gente sabe que ovo é sucesso entre os brasileiros. Ovo mexido com arroz e joga uma farinha por cima e fica ó. Ah, mexidinho. Eu gosto de ovo. Frito com a gema mole na hora do almoço. Gosto no ovo. Gosto no meio de frito e com um pouco de sal. Quando dá vontade, a gente faz até duas vezes no dia. Praticamente consumo quase todo dia, pelo menos o ovo. Convidamos algumas pessoas para saborearem essa delícia. Primeiro elas comeram os ovos que foram certificados com um selo livres de antibióticos. Depois comeram um ovo convencional. Então perguntamos se sentiram alguma diferença. Não, eu não percebi. Não gosto dela normal. Gostei dos dois, estava muito gostoso. Eu sou Michele Loreto e esse é o segundo episódio da série Por Dentro da Casca. Agora as pessoas foram informadas que pode haver resíduos de antibióticos em ovos se não forem aplicadas às boas práticas veterinárias. E também foram informadas que os ovos da Catayama são certificados com o selo Ovos Livres de Antibióticos. Primeira vez que eu escuto falar de ovo com antibiótico. Como assim antibiótico? Não percebi. Dificilmente você conseguirá perceber se o ovo ou qualquer outro produto tem algum resíduo de antibiótico ou não. Por isso quando o assunto é alimentação é importante conhecer as empresas que produzem e buscar por informações confiáveis. Principalmente quando a gente fala especificamente sobre ovos existem muitos mitos que podem estar te impedindo de se alimentar melhor. Então para te ajudar a entender um pouco mais sobre alimentação, ovos e uso de antibióticos, a gente criou o quadro Mitos e Verdades que você vai conferir agora. Por Dentro da Casca, mitos e verdades. Existem fases da vida que o consumo de ovos prejudica a saúde. Mito ou verdade? O ovo pode ser utilizado e é benéfico em qualquer ciclo de vida, exceto naqueles intolerantes ou que apresentam alergia alimentar a algum componente do ovo. Quem pratica esportes de alto nível só pode comer a clara do ovo. Será que isso é mito ou verdade, hein? Mito. Essas pessoas devem consumir clara e gema, pois algumas vitaminas, como os carotenoides, as vitaminas lipossolúveis e o ômega 3, só estão presentes na gema. Não é saudável comer ovos todos os dias, hein? Mito ou verdade? É mito. É importante ter um consumo diário de ovos. Pode ser recomendado em torno de um a dois ovos por dia, desde que você tenha um equilíbrio na sua dieta, que você consiga ter uma dieta saudável, uma alimentação boa e que você pratique atividade física. O ovo é um produto rico em um aporte nutricional importante, rico em vitaminas, em sais minerais e antioxidantes, que são fundamentais para uma dieta equilibrada. Portanto, não dá para abrir mão do ovo pela sua quantidade de colesterol. Mais uma. O consumo de ovos aumenta o colesterol LDL, também conhecido como colesterol ruim. Será que isso é mito ou verdade, hein? Bom, antes de responder essa pergunta, se é um mito ou verdade em relação ao consumo de ovo que aumenta o LDL, nós temos que fazer algum questionamento. Como cardiologista, o que rege a nossa conduta hoje em dia é a quinta diretriz brasileira de dislipidemia e prevenção de doenças ateroscleróticas. E o que diz essa diretriz brasileira? Que o consumo diário preconizado para cada indivíduo saudável que pratica atividade física é em torno de 300mg dia de colesterol. Se nós pensarmos que o ovo hoje em dia, ele possui, um ovo possui em torno de 100mg de colesterol dietético e esse colesterol que está presente no ovo tem umas lipoproteínas, a mais importante, a apolipoproteína A1, que ela é um preditor na formação do HDL, que é o colesterol bom, tornando dessa forma a proporção de aumento de LDL e HDL praticamente insignificante. Desta forma, não provocando aumento dos desfechos de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocardio, formação de ateromas ou propriamente o AVC. Portanto, agora respondendo a pergunta do início, é um mito considerar o ovo como o grande vilão dessa história toda. É proibido fazer o uso de antibióticos na produção de ovos. Mito ou verdade? É um mito. O uso de antibióticos para tratamento em aves é permitido. Inclusive, os antibióticos são registrados no Ministério da Agricultura. Porém, é necessário respeitar um período de carência para que esses resíduos de antibióticos não cheguem à mesa do consumidor. Eu achei super importante agora ficar sabendo sobre que tem produtos com antibióticos, porque agora a gente presta mais atenção na hora de comprar, ainda mais a gente que tem filho, né? Ah, eu vou procurar entender mais sobre o assunto, né? Sim, e prestar mais atenção na hora de comprar os ovos. A Catayama Alimentos é uma empresa que está há quase 80 anos no mercado e conta com um rigoroso programa de biosseguridade em todas as unidades produtivas da granja, mantendo assim o controle de cada etapa da vida das galinhas. Dessa forma, é possível manter aves saudáveis e robustas sem fazer o uso de antibióticos. Além do rigoroso programa de biosseguridade, a Catayama Alimentos conta também com seu programa de excelência e qualidade que garantem a segurança dos seus produtos até a mesa do consumidor. No próximo vídeo, a gente vai mostrar o dia a dia da Catayama Alimentos e todas as boas práticas que fizeram com que ela conquistasse o selo de ovos livres de antibióticos. Siga a Catayama Alimentos nas redes sociais para acompanhar todas as novidades da série Por Dentro da Casca. E ó, se ficar com alguma dúvida, acesse o site que está aparecendo aqui na tela. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!